Everton, falando de vacinação, então, especificamente, o governo federal liberou a vacinação da quarta dose para quem tem mais de 50 anos em todo o Brasil. Mas a gente sabe que essa vacinação não começou ainda em todos os estados. Exatamente, a nota técnica foi divulgada no último dia 3, agora tem alguns estados que não começaram. Um levantamento que foi feito pela Júlia Lecrim e também pela Maria Messias aponta que o Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia ainda não tem previsão para iniciar esse reforço. Nessa quarta dose para as pessoas com mais de 50 anos, Rondônia ainda não respondeu aos pedidos da CNN. Agora, São Paulo já começou, Rio de Janeiro também já começou a aplicação dessa quarta dose de reforço. E, Márcio, nós ouvimos o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e ele explicou o seguinte, que existe um esquema para se aplicar a quarta dose da vacina. Nessas pessoas com 50 anos ou mais, ou seja, não deve ser com o mesmo imunizante das primeiras doses. Vamos ver, ouvir o que disse o infectologista. As doses de reforço, que são a terceira e quarta dose, elas preferencialmente devem ser de uma plataforma distinta daquela feita no esquema básico. O esquema básico é a primeira e a segunda dose. Esse imunizante da quarta dose ou segunda dose de reforço seja especificamente uma vacina de base de RNA mensageiro, ou seja, Pfizer, ou uma vacina de vetor viral, ou seja, da AstraZeneca ou a vacina da Janssen. Porque estudos feitos no mundo todo e também aqui no Brasil mostram que vacinas de plataforma de RNA mensageiro ou de vetor viral têm melhor eficácia em dar um booster, em aumentar a imunidade, do que comparado com vacinas de vírus mortos, de vírus inativados. Obrigado. Obrigado.